E nós já temos um balanço desse final de semana lá em Pedro II. Houve esse registro de dois acidentes, muitos acidentes. O Vitor Candeira está ao vivo e tem as informações pra gente aqui, ó, no telão do Balanço Geral Manhã. Ô, Vitor, mais uma vez, bom dia pra você. Quais os detalhes, quais as informações? É um balanço completo que você tem aí da região? É com você. Bom dia, Três. Bom dia a toda audiência que nos acompanha todo o Piauí. Você de casa, amigos correspondentes, agora valendo, né? A gente fez uma breve abertura aí sobre esse acidente que comoveu bastante a população aqui do município de Pedro II, que foi a morte, né, do Cícero Augusto, um pizzaiolo bastante conhecido na cidade. Como eu estava falando no início, Três, a dinâmica do acidente foi uma coisa muito rápida, né? Ele estava trafegando na avenida Corinto Andrade, que é aqui do centro do município, sentido ao bairro Santa Fé, quando na sua contramão vinha um veículo Gol Vermelho, sentido ao centro. Quando esse motorista, identificado por Manuel, ele foi fazer uma conversão na rua Travessa. E, infelizmente, o Cícero Augusto, que vinha na sua motocicleta Tenerê 600, acabou batendo frontalmente nesse veículo Gol Vermelho e acabou caindo a uma certa distância com o rosto ao chão. O serviço de atendimento móvel de urgência, ele foi acionado. Porém, ao chegar ao local, já constatou que Cícero Augusto, ele já estava sem vida. Foi uma comoção muito grande no município. Logo depois do acidente, a S-Trans chegou no local para fazer o isolamento e conter o trânsito, por se tratar de uma avenida principal do centro do município. Chegou também a polícia militar para conter algumas pessoas e amigos, que, depois do acidente, era visível ver que o homem que estava no veículo Gol Vermelho, identificado por Manuel, ele quase foi linchado por algumas pessoas no local. Foi colocado dentro de um estabelecimento próximo até a chegada da polícia militar e da GCM. E, logo em seguida, ele foi conduzido para a delegacia seccional do município de Pedro II. No dia, aqui em Pedro II, 23, no caso agora de março, foram quatro acidentes. Esse, envolvendo dois deles com vítimas fatais. O outro foi às 23 horas. A gente fomos informados aqui, já no perímetro rural do município, o acidente envolvendo uma outra pessoa que estava em uma motocicleta Fã Vermelha, 125. O homem foi identificado por Francisco de Assis, da localidade Tromba, de Domingos Mourão, aqui na Serra dos Matões. Perímetro, como eu já falei agora há pouco, perímetro rural do município de Pedro II. Uma das informações que temos, com a polícia militar que a gente colheu, da TV Antena 10, é que ele estava vindo de uma localidade, identificada aqui próximo, era São João. E acabou, vindo já passando por esse percurso da Serra dos Matões, e nesse período de chuva, acabou deslizando de moto e sofrendo esse acidente. Antes de tudo, desse acidente, fomos informados que ele estava com alguns amigos, bebendo com alguns amigos, e possa ser que supostamente tenha sido ocasionado esse acidente. Já a gente volta com mais informações, Trícia, com você. Exatamente, Vitor. É preocupante esse registro de acidentes, inclusive ainda nessa edição, a gente vai conversar com a Polícia Rodoviária Federal aqui em estúdio, para realmente estender esse alerta dessa quantidade de acidentes, e o que é necessário para o condutor ter esse cuidado especial, essa direção defensiva, para evitar esse caos e tantas famílias enlutadas aqui no Estado. Qualquer novidade, você é bem-vindo a voltar aqui dentro da nossa programação. Tá aí, gente, esse é o registro, é um registro sangrento aqui do trânsito de todo o Estado do Piauí.